Oi gente, bem-vindos ao Em Dupla com Consulta, sou o Lucas Leite e hoje nós teremos a continuação do papo que a gente bateu lá com o Fabrício Pontim semana passada. Vocês podem olhar pelo card aqui em cima e assistir primeiro se vocês preferirem, porque a conversa é longa e ela faz mais sentido tendo visto o primeiro vídeo. De qualquer forma, a gente vai falar hoje sobre o liberalismo no Brasil, o paradoxo liberal do qual ele falou lá no finalzinho do outro vídeo do Amartya Sen. Espero que vocês gostem, mas não se esqueçam já de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like, o seu comentário e seguir a gente nas redes sociais. As minhas, as dafeias do canal, que aparecem pra vocês no card final e também na descrição aqui embaixo. Tá certo? Valeu pessoal, espero que vocês gostem. O Sen chama isso do paradoxo liberal. Por quê? Porque na nossa tentativa de garantir uma balança comercial estável, a gente sacrifica princípios de justiça. Perfeito. E a história do Brasil em fazer isso é longa e tenebrosa. E é uma história com a qual os nossos liberais tendem a coadunar. Os nossos liberais não cansam de estar do lado errado da história nesse ponto. Vamos pensar no golpe. No golpe? Então, vamos pensar nessa figura. Porque ali entra de novo nessa tensão pra mim. Numa posição onde você deve optar entre a estabilidade e o status quo. Ou seja, a estabilidade dos investimentos dos proprietários brasileiros. Por causa de uma suposta crise econômica que João Goulart poderia causar. E do outro lado, tu tem um governo que é claramente legítimo. João Goulart não deu um golpe de Estado pra ele não chegar no poder. O que você opta? Você opta por deixar a democracia correr seu curso? Ou você opta por garantir o status quo? E daí o teu comprometimento rapidamente deixa de ser com valores liberais pra ser um comprometimento com o patrimônio. Parece que essa é a história do Brasil, né? Em todos. Então, e eu acho que todos. Todos, cara. Todos. E o pessoal vive pedindo autocrítica do Partido dos Trabalhadores. E eu acho que tem que ter, tá? Eu acho que tem que ter pra fazer uma pancada de merda. É legítimo. Mas se recusa a fazer uma autocrítica desses movimentos. O que eu acho profundamente cínico. Isso. Então, quando a gente tá falando pra mim aqui, a questão é a seguinte. Ó. Desce do teu cavalinho aí. Porque esse papo de totalmente liberal significa que não passamos pano pra nenhum autoritarismo. Amigo, você divide partido com alguma figura que eu vou te contar. Então, ah, mas o Maduro. Você já olhou pro seu companheiro de Câmara? Toda vez que alguém traz Venezuela ou Maduro, eu fico assim. Gente, que fetiche é esse? Porque a gente pode falar de tantos países, pode falar de Arábia Saudita, da China, da Rússia, de países africanos, de países sul-americanos, do próprio Brasil. E não tem essa. Vamos falar da porra dos Estados Unidos também. Entende? Tá tudo. Então, vamos lá. Já que é pra apontar hipocrisia, tem hipocrisia pra dar e vender em todos os regimes políticos. Tem mesmo. Eu acho que o venezuelano fala totalmente ruim, ok? É ruim pra caramba. É uma ditadura. Pronto, falamos, tá? É uma ditadura. Legal, ótimo. Beleza? Era que eu queria ouvir? Maravilha. É uma ditadura. Tranquilo. Assim, como governo, às vezes você vai ter que lidar com ditaduras, né? Fazer o quê? O Brasil tem relações com a Arábia Saudita, que faz a Venezuela parecer um passeio no parque. Uhum. É certo. Olha, a Venezuela é péssima. Mas as Arábia Saudita, eu vou te contar. Ah, mas as ruas são limpas na Arábia Saudita, né? Amigo, desculpa. Vai que vem o que os Emirados Árabes Unidos estão fazendo junto com a Arábia Saudita, com o Bahrein. Eu prefiro, ainda prefiro, ficar com as latino-americanas que a gente conhece aqui, com as situações complicadas que nós temos, do que aquele tipo de coisa que tem lá. E, de novo, eu acho que é uma forma muito fácil de transformar o debate num debate infantil. É isso. Que é trazer ir à Venezuela. Cara, o que que tu quer discutir sobre a Venezuela? Vamos discutir, então, sobre a Venezuela. Ah, mas os atores políticos do PT denotaram uma nota dizendo que o Maduro é presidente da... Tá, acabei de te dizer. Uma merda de uma nota de merda. Superamos? Tá. Agora vamos discutir a tua parte nesse latifúndio aí. Porque, de novo, vamos questionar um pouco isso. Então, que se a gente começa a discutir taxação progressiva no Brasil? Tô te esperando até hoje. Eles falaram que eu trazei... Cadê? Me parece uma dinâmica bem liberal. Vamos discutir... Tá, porque discutir privatização, beleza? Mas vamos discutir o reinvestimento, então. Pra onde é que vai ser reinvestimento desse capital? Exato. Vai vender por que valor? Quem vai fazer? Como? Por mim, vende tudo. Beleza? Vamos vender tudo. Vamos na Previdência? Vamos fazer a reforma da Previdência? Tá bom. Vamos fazer. Vai pegar quem? Só pobre? Então não vai rolar, querido. Não quero. De que forma? Funcionalismo. Vamos fazer a reforma do funcionalismo? Ótimo. Vamos começar pela mais cara. Isso. Pronto. Porque aí fica tudo muito conveniente. Fica tudo muito conveniente, né? Vamos reformar o funcionalismo. Vamos começar pelo judiciário. Exatamente. Porque, assim, começar por professor de ensino básico? O orçamento do ensino básico no Brasil não paga a Justiça Federal aqui da UPRS 4. Enfermeiro, professor. É isso. Exatamente. É o que você falou. Essas pessoas não têm visibilidade e não são representadas. Na visão clássica, que a gente pode pensar em termos de representação, é isso. Elas não são contempladas. Elas não são acionistas. E acaba sendo perfeitamente natural que essas pessoas que tenham menos patrimônio político para ser representado dentro da nossa dimensão de proteção de patrimônio de liberalismo tenham menos representatividade na discussão e sejam inversamente alvo de discussões públicas que são importantes pra caramba. Olha só. Desculpa, se você quer ter uma posição dogmática sobre privatização, você não vai comigo, você não vai se criar muito nisso, porque eu não tenho. Eu acho que dá pra discutir com privatização de boa. Entende? Agora, eu quero saber como a gente vai fazer essa discussão. E, pra mim, o que falta aqui é justamente pensar quem é que vão ser os acionistas nessa discussão. Ou seja, como nós vamos pensar isso? Qual é o lugar, por exemplo, das populações vulneráveis nessas discussões? Vamos falar, então, de compensação por ação pública? Você não é liberal? Então, você deve estar preocupado com compensações por ação pública, né? Nunca houveram compensações por ação pública por causa da escravidão no Brasil. Isso é uma vergonha. E o que se trata? Não é aceito. E o que se trata não é aceito, justamente. É. O Estado interferindo. Imagina. Nunca se falou de reforma agrária no Brasil. Exato. Reforma agrária é um valor liberal básico. Básico. Inclusive, vários liberais fizeram, né? Não, John Locke defendia a reforma agrária. John Locke, liberalzão libertário lá, diz, ó, se você não tá usando esse pedaço de terra, você tem que perder ele pra alguém que quer usar. Tá lá. Então, ó, se você não tá opondo trabalho dentro da sua posse, você tem que perder ela pra alguém que tá disposto a fazer isso, meu amigão. Ah, mas eu tenho título. Foda-se o teu título. Isso é injusto. Inicial. No sentido mais básico de injusto. Tem pessoas que estão dispostas a fazer isso, trabalhar pela nação. Você não tá? Vai à merda. Então, essa situação, pra mim, ela obriga, em alguma medida, discutir qual é a natureza do liberalismo que nós queremos discutir no Brasil e quem quer. Eu vejo que tem mais gente discutindo, Lucas, e eu acho que é muito bom que exista essa discussão num nível honesto. Sim. Entende? Tipo, ó, agora, teve um episódio que aconteceu comigo, né, que eu fiz esse desabafo com relação à questão do papel dos movimentos liberais com relação ao Bolsonaro, né, e a oposição completamente tímida e cagada que oporam, de dizer, ah, o PT tem que fazer autocrítica. E tem. E fez um monte de merda. Meu Deus. Mas, assim, qualquer que seja a autocrítica que o PT tem que fazer, a autocrítica é que alguns elementos dentro do movimento liberal brasileiro tem que fazer por não terem feito algo básico, básico. E eu não acho isso negociável. Ter apoiado o Haddad no segundo turno na eleição de 2018 era básico. E eu acho o Haddad um merda. Mas era básico. Sim. Era básico apoiar o Haddad. Igual... Tipo, pra um... Pelo amor de Deus. Igual pra alguém de esquerda, teria que ter sido o básico votar em um candidato contrário ao Bolsonaro. Simples assim. Mas é evidente. E o triste é, provavelmente teriam votado, tá? A esquerda, eu te garanto que teria votado em maioria. Por quê? Porque a galera da esquerda tá acostumada a fazer concessão. Sim, exato. O tempo... Não digo maioria, mas o suficiente pra vencer. Entende? Mas tá acostumada a fazer concessão. E outra, que daí entra num problema de identidade da esquerda brasileira, que a esquerda brasileira não se identifica como uma esquerda liberal, embora talvez devesse. Eu te entendo. Eu tô nesse bojo aí, em que eu tenho me encontrado justamente nessa lógica de esquerda liberal. E isso causa problemas dentro da esquerda, porque é como se eu falasse um palavrão. Objetivamente, eles acham que eu virei um liberal, que tem vergonha de falar que sou liberal. E não. Eu continuo sendo um cara de esquerda. E tudo bem. Mas é difícil isso aí. Hoje em dia, as palavras têm carregado alguns preconceitos muito claros, assim, dentro do próprio campo. Não, porque pra mim é um pouco assim, ó. Você não votou no Radade porque... Ah, porque o Radade apoia ditadores. Então faz o seguinte, meu. Você pega essa Amazônia queimando e você enfia. Você pega a ocupação de todo o Ministério Público pro miliciano e você vai viver com isso, velho. Agora, se você acha que é a mesma coisa, você tá sendo desonesto. Pelo amor de Deus. E é ser um governo ruim dentro dos parâmetros de normalidade de governo ruim. Com a estabilização. Entende? E outra, ia ter rolado mais privatização do que rolou no Bolsonaro. Provavelmente. Te garanto. Entende? Tipo, é uma situação tão surreal que a gente tinha que ter essa conversa. Porque pra mim ela indica um atraso do ponto de vista de como você entende justamente essa discussão do Seniana. entre estabilidade e legitimidade. E no caso do Bolsonaro, tu conseguiu magicamente sacrificar os dois, né? E eu não acho que o Bolsonaro deu um golpe. O Bolsonaro é presidente legítimo. A eleição foi legítima. Quero deixar isso bem claro. Mas assim, a forma de utilização dos instrumentos de direito público não me parece exatamente legítima. Perfeito. Concordo. E é instável. Tá instável pra caramba. O Legislativo, o Judiciário e o Executivo brigam todo dia. Não, e a economia tá uma bizarrice. Você não vai olhar pra minha cara e dizer que a economia tá indo bem, mesmo se você é podre de rico. Pelo amor de Deus. Eu estaria ganhando muito mais dinheiro se você fosse podre de rico no governo do PT. A não ser que você seja um grileiro. Por que isso? O capitalismo e o liberalismo, porque é assim o liberalismo, é um tipo de liberalismo. O liberalismo e o capitalismo do Bolsonaro é o capitalismo e o liberalismo de quem? De grileiro, de miliciano, de vendedor de madeira pirata, de vendedor de boi pirata. E agropecuária que tá no século passado. Mas isso é capitalismo também. Desculpa, desculpe. Mas só que tem um outro fator. Não, por favor. Mas isso também é liberalismo. Isso também é capitalismo. O capitalismo vive com isso. Tu não tem como negar que isso tá junto, tá no bojo. E foi uma opção que foi feita. E eu acho que a gente tem que pensar long and hard, né? Bastante. Em por quê? Tipo, saca? Eu fico me perguntando isso. Olha, amigo. Porque vira uma coisa meio programa do Civil Santos, né? Você troca uma... Aquela da... Você troca uma ordem política instável pelos correios privatizados? Sim! Que é isso, mano? É claramente isso. É isso. Inclusive, o discurso ganhou alguma legitimidade por causa desse liberalismo. Por causa do Paulo Guedes, o que ele representava, né? Em termos de proximidade com certos grupos, com o discurso de abertura, tirar taxa, facilitar comércio. Que é, de fato, um discurso liberal e capitalista. Mas nem ele aparece. Nós estamos vivendo uma democracia iliberal, na medida em que eu consigo olhar o que está acontecendo. E daí vem o outro fator, né? Que é, o pessoal tentou entrar com o boi de piranha, que se fala? Acho que sim. Cavalo de Troia, né? Que foi o seguinte. Os liberais privatistas brasileiros sabem perfeitamente bem que ninguém é eleito presidente no Brasil com essa pauta. Ninguém é. Nem o Cardoso foi. O Cardoso foi eleito em cima da estabilidade econômica. Não foi porque ele ia privatizar a Deus e o mundo. Era por causa da estabilidade. Lula foi eleito em cima de uma pauta social-democrata. Dilma também. E Bolsonaro foi eleito em cima de uma pauta de segurança. A pauta que elege o Bolsonaro não é a dos liberais. É a da segurança pública. E tem um apelo para a população geral brasileira. Também é uma pauta de status quo, que entra de novo. Você sacrifica a legitimidade da ordem política, de polícia, por exemplo, em troca de uma estabilidade da sua segurança pessoal. E se você está na merda com o pessoal botando revolver na sua cabeça com medo de chegar em casa, talvez você diga sim. É isso mesmo. Especialmente quando te contaram que o outro lado era o demônio encarnado. É uma lógica de combate à impunidade, em todos os sentidos. De fazer justiça. Que eu acho muito triste. É a negação das instituições. É a negação do papel que deveria ser de fato o Estado. Eu acho que entra um pouco, de novo, Lucas. Nessa tensão que eu estou tentando marcar como uma definição bem discreta de liberalismo. Eu acho que o liberalismo no seu melhor modelo, no modelo mais sofisticado, ele tenta achar um equilíbrio entre legitimidade e estabilidade. Entre igualdade e justiça. Entre representatividade e Estado de Direito. A gente tenta achar esses equilíbrios. Eles nem sempre são fáceis. Porque às vezes a representatividade entra em conflito com o Estado de Direito. Madison montou o sistema americano com isso em mente. Ele sempre defende o Estado de Direito. Representatividade é um valor menor que o Estado de Direito. Mas quando a gente olha para os modelos liberais, eles tentam manter algum equilíbrio nessas tensões. Só que quando tu começa a ter crises institucionais, é fácil manipular o desaparecimento de uma dessas partes. E geralmente daí vai para a parte de segurança, que foi acontecendo no Brasil. garante propriedade, garante status quo, garante vida, segurança pessoal. E direitos? Foda-se direitos, é coisa de bandido. Sim. Exato. Entra na lógica lá dos direitos humanos, né? Aquela coisa, direitos dos manos, direitos humanos para humanos desses direitos. Ah, bobageado. Mas que funciona, infelizmente. Mas eu acho que funciona também por uma falha de comunicação. E eu vou te falar isso da minha experiência como professor de Direito Internacional. Então eu dou aula para Direito Internacional para turmas bastante diversas. E sempre que entra na parte que a gente vai falar de Direito Internacional Humanitário e Direito dos Direitos Humanos, eu começo dizendo para eles, talvez vocês tenham ouvido que Direito Humano é coisa de bandido. E eu queria tranquilizar vocês que vocês estão certos. Direito Humano é para bandido. É para bandido mesmo. É para o pior bandido que vocês conseguem imaginar. É para o cara mais desgraçado que vocês mais odeiam e que vocês mais querem que morra. É para esse cara mesmo. Porque se ele funcionar para a colega aqui do lado que é uma santa querida, é muito fácil. É uma barbada garantindo um sistema de direito para o colega aqui que nunca fez nada de errado para ninguém. Eu quero saber como é que a gente vai lidar com um cara que é um incômodo. É aí que tem que ser. E eu vou dizer outra coisa para vocês, que é para onde você começa a pegar a atenção. Eu não vou dizer que você muda a opinião, tá? Mas você consegue a atenção das pessoas. O que é? Vocês dizem que o bandido tem que ir à merda, tem que morrer, mas vocês não se percebem que quem está do lado do bandido que vai ser o próximo a se fuder é o agente de segurança. É o policial. Porque se não tem direito humano para bandido, vocês podem ter certeza que não vai ter para policial. Exato. Podem ter certeza. O mesmo Estado que crava bandido, crava a força policial. É o mesmo sistema de direitos humanos. É o próximo na fila. Então é o próximo na fila para se cravar. E você vai se cravar para garantir o patrimônio da madame no braigo de elite. e você vai voltar para a sua vida fodida, mal renumerada, com equipamento ruim, viatura ruim para matar a gente pobre. Para a fantasia de playboy que viu Rambo e teve orgasmo. Para garantir o patrimônio desse cara. E aí? Eu acho que falta um pouco de comunicação de chegar e dizer ó, vocês não estão do lado que está se beneficiando dessa história. E eu acho que essa é outra discussão, de novo, que no nível da política liberal precisa ser introduzida. E isso eu tenho que reconhecer. Eu acho que os novos movimentos liberais brasileiros não dá para botar todo mundo no mesmo saco. Mas eu fico muito feliz de ver gente defendendo legalização de drogas. Ver gente defendendo reforma da polícia dentro de círculos liberais. Era coisa que a gente não ouvia 20 anos atrás. É verdade. Quando eu estava na faculdade, tu não encontrava pessoas que se diziam liberais e eram críticas do modelo de segurança. e isso é uma inovação que essa nova geração está trazendo e eu acho ela muito boa. E tem que conversar com essa galera. Não dá para descartar. Então eu espero que o pessoal esteja conversando com a galera do Livres que está se elegendo para falar de política de segurança pública porque eles têm muita coisa que tem e isso é uma coisa boa. Sim. Saca. Com consenso. É, ou pelo menos algum tipo de caminho para se trilhar com relação a isso. Pelo menos dizer, olha, crime sem vítima não pode ir à cadeia. não tem por que mobilizar a força policial para crime sem vítima. É desgastante para o policial, é desgastante para todo mundo. O resumo da ópera em termos dessa questão é justamente o ponto de que os liberais brasileiros estão um pouco com afeitos ao liberalismo. Ou seja, eles não sabem a essência da questão para lidar com os problemas que nós temos. Mas, do outro lado, também nós temos pessoas que radicalizam. e a radicalização é necessária em certa medida. A radicalização ela faz mexer, faz trazer movimento. Mas que, igual você colocou, eu concordo contigo no sentido de que a comunicação tem que ser muito bem gerida, senão ela vai causar ruído, ela vai causar problemas que, na verdade, vão ser um tiro pelo colato. Eu acho que a primeira parte e a parte que, para mim, é mais importante dessa nossa conversa, Lucas, é justamente apontar, para mim, para uma falta de dimensionamento da história desses movimentos no contexto brasileiro e de que, em grande medida, geracionalmente, nós estamos numa posição complicada, mas também privilegiada, que eu acho que a atual geração de liberais brasileiros é essa mesma aí, que a gente gosta de criticar, mas do Livres, do próprio Novo, tem uma oportunidade única de cortar um cordão umbilical. Eles vão fazer isso? Não é o que está aparecendo. O Novo, no Rio Grande do Sul, virou, basicamente, uma sucursal limpinha intelectual do bolsonarismo. É isso que virou o Novo, no Rio Grande do Sul. São Paulo e Minas, não está diferente. Virou isso, virou uma sucursal limpinha de fundamentação de política bolsonarista e que é apoiada pelas mesmas elites patrimonialistas que apoiaram o bolsonarismo. O véio da Havan da vida. Fiergs, Farsul. Todo mundo na Fiergs, na Farsul, é bandido? Claro que não. É evidente que não. São instrumentos coletivos importantes, patronais. Talvez tenham que existir. Ok? Mas, assim, eles têm um interesse específico por um certo tipo de status quo. e a pergunta que para mim fica é se a galera está disposta a cortar o cordão umbilical com essa galera ou só está disposta a cortar o cordão umbilical com um centrismo que, na realidade, às vezes parece uma certa alergia a pobre, uma certa alergia a... Entende? Então, onde é que está a prioridade do movimento liberal brasileiro? Porque, às vezes, parece que é só um conservadorismo com tênis da Adidas. Ou sapatênis. Ou sapatênis. Entende? Então, de novo, onde é que está isso? Como é que... Qual é o nível que a gente vai ter essa discussão? O Tucanato e o PSDB acabou fora de São Paulo. Não existe mais. É um ex-partido. Mas o Tucanato é outro que tem que fazer uma... Tem que olhar para o coração, assim. Aqui em São Paulo... Porque se o PT foi mal na última presidencial, caralho, o que dizer do PSDB. 6% E a gente precisa de um partido como o PSDB. Sim. A gente precisa de moderados. Eu acho que é isso. A gente está precisando de centro-direita. A gente está precisando de partidos que saibam dialogar com a esquerda e com os quais a esquerda consiga dialogar também de alguma forma. Mas é que também... E daí você teria que chamar uma outra pessoa para falar disso, porque eu sou a pessoa errada. Mas nós também temos um movimento de esquerda que está perdido. Sim. Sem a menor dúvida. E daí teria que tentar entrar aí. Como é que fica? Qual é o futuro do socialismo, da social-democracia em terra Brasílias? E fazer essa mesma discussão, eu acho. Porque eu acho que a mesma discussão que a gente tem com relação ao conceito de liberalismo e a recepção desse conceito no Brasil se presta para a social-democracia e socialismo. Entende? E aí a gente entra no problema que eu comecei, que é esse no true Scotsman, o argumento que não, você não é um verdadeiro escocês, você não é um verdadeiro liberal. Cara, assim, na real, todos são. É precisamente esse o problema. Todo mundo aí é. Não tem dissonância cognitiva nenhuma. Tu quer dizer que tu é liberal? Então tu é. Foda-se. Pega um nome e corre com ele para a loja. É. faz o que tu quiser dele. É só um nome. O problema é o que carrega no Brasil essa peixa, né? Quando a gente enxerga que tem nossos amigos liberais que sabem, que dialogam, que estudam, que explicam, que conversam com outros grupos que são abertos, que estão dispostos a negociar, enquanto a gente tem esse liberalismo, por assim dizer. Então eu tenho uma dificuldade muito grande de associar liberalismo de fato ao bolsonarismo de bem vestido, que eu acho que é isso. Eu não consigo ver como liberal. Eu consigo. É isso. Eu consigo perfeitamente ver como liberal. Eu consigo ver como liberal dentro dessas dimensões de patrimonialismo. Sim. É o que você falou do outro dia. De proteção de... Entendi. Eu consigo ver isso como uma espécie de liberalismo. A minha pergunta é, e daí a pergunta para os outros colegas que também se dizem liberais, é isso, então? É isso que vocês querem. E eu acho que tem uma galera que tem que admitir em público que é isso que quer mesmo e parar de ficar de fingimento. E isso eu admiro o pessoal mais bolsonarista a céu aberto que pelo menos não tenta te fazer de otário. Mas tem uma turma aí do Partido Laranja que precisa parar de fingir. Sim. Livres. É isso que vocês são. Ah, não, mas não é, não. Nós não apoiamos esses caras. Não, desculpa. Vocês apoiam esses caras em tudo. Se você acha que ele é sujinho, é por isso que você não gosta dele. Ai, é um reacionário. Todo mundo do movimento que participa do Congresso está votando alinhado com esse cara. Ai, mas ele nos odeia. Se ele odiasse, ele já tinha falado de forma mais clara. Ele disse algumas coisinhas, mas ele deu, sabe, aquela coisa tipo, é total teatrinho. Sim, pelo amor de Deus, é total teatrinho. Vira uma coisa para inglês ver. Entende? E eu acho que a gente não está precisando disso. E daí a gente vai reclamar. E é isso. Daí eu vou, tipo, seu primo... Desculpa. Diga-me com quem tu andas que eu te direi se eu for junto. Tipo... Espera aí. Isso está bem estranho. Então, de novo, Lucas, eu acho que é... Tem um impacto enorme de um certo tipo de liberalismo no contexto brasileiro e tem uma necessidade enorme da gente discutir para além dessa janela e sim para um tipo de liberalismo, creio eu, que esteja comprometido com valores de justiça, com valores institucionais, com desenvolvimento de uma forma mais ampla e que não esteja fadado a repetir lugares comuns. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar onde é que está o dinheiro. E daí tem todos esses think tanks. Instituto Atlas. Vão meses não tem tanta grana comparado com o Atlas. Institutos de estudos empresariais. Instituto Liberal. Instituto de Artes Liberais. Esses think tanks aí. Quem é que está botando o dinheiro nisso aí? Nos eventos dessa galera? no Fórum da Liberdade. Nada contra. O Fórum da Liberdade tem direito de existir. Sim. Mas, quem é que está por trás disso? Quem é que está colocando essa grana? E, de novo, faz o lobby que tu quer. Mas depois não vem me dizer que o teu comprometimento é com alguma coisa nova quando você está reproduzindo as mesmas elites que sempre tiveram encarregadas da economia brasileira. Ah, eu quero algo novo. Você quer algo novo financiado pela Farsul e pela Fiergs? Mudou só de nome. Ah, sim. Só mudou. Exatamente. Porque esse teu algo novo me parece ser exatamente quem está no poder no caso do Rio Grande do Sul desde, sei lá, 64. Então, é novo? Não me parece muito novo. Eu não estou dizendo que esses caras vão ter que existir. Eu só estou dizendo que está parecendo que está me tirando para o otário. Sim. na coerência. Então, eu acho que é um pouco por aí, sabe? Então, tá. Beleza. Quais são as organizações diversas que vocês têm aí? Como é que está a foto do grupo? E vocês botaram alguém LGBT aí só para dizer que diversidade não importa? tem um negro aí que só serve para dizer que não precisa de quota racial? Que não precisa de compensação? Que estranho, né? Tipo, o cara tem o direito de ter a opinião que ele quiser. Mas é estranho. É estranho. Parece que não tem diversidade nesse grupo, então. Então, vocês não querem compensações? O que é estranho? Porque vocês disseram que era uma política nova, mas vocês estão reproduzindo as mesmas prioridades da década de 50. Então, estranho, né? Eu acho que no mínimo estranho. Estranho. a gente tem direito de fazer perguntas. Então, sabe, para mim, passa por aí essa discussão, Lucas. E ela passa, se você quiser também, a gente ainda nem começou a falar de relações internacionais, né? Está divertido. Já são nove horas. Eu ia falar até isso com você, que eu vou te convidar para um vídeo à parte só para falar das diferenças ou similaridades entre liberalismo da corrente da filosofia liberal e teoria de RI. Neoliberal. Aí acho que vai ficar legal. Vai ficar maravilhoso. Se depois tu quiser transformar isso num artigo em dupla, sem consulta, a gente pode fazer isso. Adoro. Porque esse é um tema que me interessa muito. Pessoal, eu acho que vocês perceberam que essa conversa vai longe. Tem muitos elementos aqui. Dá para a gente trazer a discussão dos autores, trazer a discussão específica da economia política, da relação com a teoria de relações internacionais, que, inclusive, já conversei com o Fabrício que nós vamos gravar um específico. Nós vamos discutir a relação entre teorias de relações internacionais e a ideia da filosofia política do liberalismo. Eu acho que tem muita coisa legal aí que precisa, inclusive, ser trazida de volta para as RI, porque a gente vai lendo certas coisas aí nas RI, certos autores um pouquinho famosos, e tem elementos que dão para a gente começar a bater ou a trazer para a discussão, inclusive pesquisar sobre. Então, Fabrício, eu quero te agradecer demais aqui pela disponibilidade, pelo papo. Foi sensacional. A gente perdeu, inclusive, o timing, a gente foi falando. E é isso. Assim que é bom, porque aqui no Eduplo com Consulta a gente quer, de fato, informalidade, é um papo direto, falar de forma objetiva, sem muito acadêmico. Então, obrigado de novo. Foi um prazer enorme e já está marcado aí que você vai ter que voltar aqui no Eduplo com Consulta. Lucas, foi um prazer enorme. Queria agradecer demais a todo mundo. Eu espero que o programa seja interessante para todo mundo. Eu sei que foi interessante para mim e para o Lucas. Então, eu espero que vocês tenham curtido. Mais uma vez, vou fazer aqui, divulgar o nosso canal, o Ensaio Digital. Acredito que logo, logo, na retomada dos episódios, o Lucas deve também voltar para conversar com a gente. Vai ser um prazer. Mas, queria agradecer ao Lucas, queria agradecer a todo mundo que está assistindo. Fico à disposição lá no arroba Fabrício Pontinho no Twitter para a gente continuar essa conversa. Isso aí. Valeu, Fabrício. Valeu você que ficou até o final. Então, aproveita, já curte o vídeo, deixe seu comentário, manda pergunta. Eu juro que eu vou passar tudo para o Fabrício. A gente vai discutindo no Twitter como se fosse um Curious Cat específico só dessa conversa. Então, manda seu comentário, chama a gente nas redes sociais, as minhas da Fez do canal, as do Fabrício. E, se você puder, nos apoie via PicPay ou via Catarse. É isso, pessoal. Valeu. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti